Vamos fazer a raid do Lau aqui no Bloxfruits e conseguir a espada coco e o chapéu da zebra. E o vídeo vai ser bem rápido galera, só pra deixar bem claro aí pra vocês como que funciona. Então já deixa o likezão e se inscreve no canal. Primeiro a gente tem que ir lá no quente e frio. Aqui no lava, pra você poder comprar o chip pra fazer a raid do Lau, você tem que subir aqui nesse lugar. Subindo aqui, logo atrás, vai ter uma passagem secreta pra você poder comprar o chip. É um pouco chatinha de entrar mano, mas dá pra entrar. E vai ter esse NPC aqui chamado Artemic, que vai te vender o chip para raid por mil de fragmentos. Lembrando que é uma raid extremamente difícil, principalmente pra quem é iniciante e tá no CA2. Então vocês tem que ir com amigos. Se você botar, vamos raid Lau, eu pago? Todo mundo vai te ajudar mano, vai na fé. Depois de ter pego esse chip, você tem que ir lá em cima, onde fica esse caldeirão. Chegando aqui em cima, vocês vêm do lado esquerdo e vai ter essa portinha para entrar na raid do Lau. Então você vai ficar com o chip fora da mão, ele vai estar selecionado, você tira ele e você vem aqui. Ou a pessoa que pegou o chip vem aqui. Os seus amigos vão ter que entrar lá, mas quando todo mundo estiver dentro, aí você aperta o botão verde, tá? Depois que você fez isso, você vai aparecer aqui dentro da raid, aonde você abre e tudo mais. Só que na hora que a raid ativar, essa porta vai estar fechada pra ninguém conseguir entrar. E o Lau, ele não vai parar quieto por um segundo mano. Vocês vão ver como é difícil que ele ainda não fez. E aí o chapéu da zebra, que é esse item, ele é 100% de chance de ser dropado. Então é certeza que vocês vão dropar ele. Só que vocês tem que tirar aí no mínimo 10% do HP dele pra vocês poderem dropar. E também se você não for level máximo, você ganha 3 levels aqui pra contar pra você. E se estiver com experiência ativa, ganha 6 levels, mas eu não recomendo fazer isso, tá? É uma perda de tempo. Você fica aqui só pra upar. E a coco tem 10% de chance de ser conseguida. Que é a espada que eu estou equipado. Essa daqui. Onde tem a apunhalada elétrica e a injeção perfurante. E caso você tá atrás da raça, Cyborg, que injetou já o Force of Darkness. Tem 5% de chance de cair o Coral Brine. Você ganha ainda 40, 50k de Belly. E o dobro se você tiver WX de Belly. Então é isso galera. Vídeo simples e rápido pra vocês entenderem como funciona. Espero que tenha ajudado vocês. Deus abençoe vocês, amém. Fiquem com Deus, amém mano. E um beijão do Ikaplay. Valeu.